Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Águas de Nova Friburgo, construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Stan Fechaduras e Cadeados, você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. TCE alega não ter recebido informações sobre as contas da Prefeitura durante a tragédia. Semana da amamentação é encerrada com novo espaço e festa para as mães. Sede do INSS deve reabrir em breve. A caminho da Copa Rio, o Friburguense já retorna os treinos. A busca é por ótimos resultados. Começa agora o Zoom TV Jornal. Música Boa noite. Uma mulher de 23 anos foi presa suspeita por tráfico de drogas no alto do Floresta. Letícia Rezende Nunes estava com 70 sacolés de cocaína. O menor foi apreendido também no local com 81 sacolés de craque. A polícia chegou aos suspeitos através de uma denúncia anônima. E uma mulher foi assassinada a facadas em Varginha pelo namorado. A polícia foi chamada ao local e encontrou o corpo de Andréia Carla de Vasconcelos Moura. O namorado, de Ógides Veras de Lima, de 28 anos, depois de assassinar Andréia, tentou se matar. Ele foi socorrido e levado ao hospital. Os peritos concluíram que Andréia tentou se defender do agressor. O Tribunal de Contas do Estado alega não ter recebido as informações solicitadas em abril pelos técnicos à Prefeitura de Nova Friburgo sobre os gastos durante o período de calamidade. O Poder Executivo tem até 15 dias para se pronunciar e a Prefeitura não sofrer uma intervenção. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiu na última terça-feira, em sessão plenária, que os municípios da região serrana, atingidos pela tragédia do início do ano e nos quais foi decretado o estado de calamidade pública, tende a informar como foram utilizadas as verbas destinadas às obras de recuperação. Segundo um relatório preliminar, há claros indícios de irregularidade no uso desses recursos. No relatório divulgado pelo TCE, estariam faltando documentos que deveriam ter sido enviados pela Prefeitura, relatando os danos sofridos pela cidade. Em conversa com o secretário de governo, ele afirma que os documentos foram enviados por e-mail nas datas solicitadas e somente hoje foi notificado sobre o problema. Infelizmente, ao que parece, eles não estão acusando a recepção desse e-mail. O que nos intriga é que não foi reclamado a falta de envio desse e-mail. E nesse sentido, nós nos calamos pensando, enviamos o e-mail e o e-mail chegou. Não houve reclamação da falta de envio dos documentos. E agora, a surpresa com esse relatório que estamos recebendo no momento dessa entrevista, o oficial do TCE está notificando a gente desse relatório e a gente ainda não analisou o conteúdo. De acordo com o levantamento feito nos sete municípios afetados pelas chuvas, irregularidades já foram encontradas, como a realização de contratos verbais, contratos acima dos valores de mercado e a falta de controle nos gastos. A gente vai ter que analisar pontualmente o que eles apontam de irregularidade. O conhecimento que eu tenho pela mídia são relativos a somente dois processos. Uma me parece de uma empresa chamada Vital e outra de uma empresa chamada Terra Plena. A gente precisa realmente entender por que essas contratações com essas empresas, elas ocorreram com verbas federais repassadas diretamente ao município e que remete a uma competência de fiscalização ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público da União, que todos já é notório que essas fiscalizações estão acontecendo. Ainda de acordo com o documento, os auditores do TCE não encontraram contratos que comprovem a utilização de cerca de R$ 77 milhões, parte do total das verbas federais, estaduais e municipais encaminhadas às cidades atingidas. É verdade que esses R$ 77 milhões não vieram para Nova Friburgo. Isso provavelmente deve estar pulverizado entre todos os municípios. A gente precisa entender também essa verba, porque é muito difícil você prestar qualquer tipo de informação diante de algo que você ainda não conhece, que está obscuro. E que se eles próprios estão apontando, da onde R$ 77 milhões para onde foram, com certeza para Nova Friburgo não vieram. A juíza da primeira vara cível de Nova Friburgo, doutora Paula do Nascimento, deferiu parcialmente antecipação de tutela pretendida pela Prefeitura em uma ação cível pública contra a EMOP, dando prazo de 30 dias para que o órgão reinicie a retirada de entulhos e dejetos depositados no campo do Nova Friburgo Futebol Clube, no Prado. O não cumprimento da decisão pode resultar em uma multa diária de R$ 5 mil. E a Policlínica do Centro da Cidade reabriu a sala de amamentação com atividades para as mães, mostrando a importância do leite materno para o desenvolvimento da criança nos primeiros meses de vida. As mamães contam com a orientação durante todo o ano, mas essa semana o trabalho é intensificado com o fechamento da Semana Nacional de Amamentação. Durante todo o dia, profissionais da saúde se reuniram na Policlínica e ofereceram diversos serviços às mamães e bebês. A gente está comemorando aqui a Semana Mundial da Amamentação, que é comemorada no mundo inteiro e a gente deixou para comemorar no dia 11 a nossa festinha aqui, abordando de manhã um grupo de mães e recém-nascidos, que não foi em forma de palestra e troca de experiências, que aliás é o que a Semana da Amamentação aborda, a importância de troca de experiência no corpo a corpo com o profissional e entre as mães. Então elas trazem suas dúvidas e são acolhidas nessas questões. Depois desse grupo, nós passamos para uma questão da palestra para gestantes e mães sobre o tema comunicação mãe-bebê, o papel da fonoaudiologia, o papel da amamentação. O trabalho foi focado na importância da amamentação, principalmente nos seis primeiros meses de vida do bebê. É neste período que a criança recebe os anticorpos para a proteção contra infecções, além da redução do risco de alergias e até a obesidade. A amamentação tem benefícios a curto e longo prazo. A curto prazo, além do vínculo de ser um alimento com todos os nutrientes para o bebê, ele também protege doenças a curto prazo. Diarreia, pneumonia, a própria dengue, passa anticorpos para dengue. Então são assim muitas vantagens. Mas além disso, a longo prazo, vários trabalhos vêm mostrando a prevenção de doença cardiovascular no futuro, da obesidade, do diabetes e até mesmo linfomas. Uma outra questão, além dos benefícios, quanto tempo o bebê deve mamar? A Organização Mundial de Saúde recomenda os seis primeiros meses o alheisamento materno exclusivo. Só o peito, sem nenhum outro alimento. E a partir dos seis meses com alimento complementar, as comidinhas saudáveis, as frutas. O pequeno Arthur é o terceiro filho de Jane. Com apenas cinco dias, ele já está recebendo todas as proteções necessárias através do leite materno. Jane sabe de cor todos os benefícios da amamentação. E acrescenta que o momento se torna ainda mais prazeroso pela troca de carinho que tem com o filho. Ah, é muito importante. Eu tenho uma experiência anterior, os outros dois mamaram até dois anos e meio, três anos. Sempre tiveram muita saúde, custavam assim a ficar doente e quando ficavam também melhoravam muito rápido. E é muito importante, né? O leite materno pra criança e fora o vínculo que cria, né? O carinho que a gente sente, amamentando, tendo ele pertinho da gente. E o programa Saúde Não Tem Preço, que oferece gratuitamente medicamentos para hipertensão e diabetes, apresentou um crescimento de quase 200% no número de beneficiados no primeiro semestre de 2011. Para aderir ao programa, o usuário precisa apresentar CPF, documento com foto e receita médica nas farmácias cadastradas. A documentação é exigida pelo programa como uma forma de evitar a automedicação. E veja como fica o tempo amanhã em Nova Friburgo. O final de semana começa bem, com o tempo ensolarado. A sexta-feira será de sol, mínima de 9 e máxima de 19 graus. A seguir, o Tricolor da Serra com força total volta aos treinos pensando na Copa Rio. Voltamos já! Os segurados do INSS estão mais esperançosos. O órgão deve retomar as suas atividades em breve. Os beneficiários da Previdência Social em Nova Friburgo ainda convivem com a dificuldade no atendimento. Faz duas semanas que foi divulgado que o espaço cedido pela Prefeitura estaria pronto em 10 dias para funcionamento, mas o local ainda permanece fechado. Muitas pessoas estão tendo que se deslocar até Bom Jardim para terem alguns tipos de serviços garantidos, já que o atendimento na unidade móvel instalada em frente à sede do órgão impede a realização de perícias. O INSS em Nova Friburgo foi fechado após uma série de acidentes envolvendo os segurados e os próprios funcionários. O anúncio agora é que a unidade vai passar por reformas ainda este ano e que nenhum servidor será transferido. O procurador-geral do INSS anunciou ainda que até a conclusão das obras deve ser alugado um espaço para atender os beneficiários. A verba para reconstrução do prédio já foi liberada pelo governo federal e as obras podem ter uma duração de até dois anos. Com o objetivo de debater a reorganização da região, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerje vai questionar o crescimento urbano desordenado dos municípios afetados pela tragédia. De Nova Friburgo será ouvido o secretário municipal de meio ambiente, Eduardo De Vries. E o Tricolor da Serra volta a treinar depois de subir para a elite do futebol carioca. O objetivo agora é alcançar ótimos resultados na Copa Rio. Depois das merecidas férias, os jogadores do Friburguense já têm novo desafio. A Copa Rio. O campeonato pode levar o Tricolor da Serra ao Brasileirão da Série D ou à Copa do Brasil em 2012. Por enquanto, o trabalho fica por conta da preparação física. A gente tem em mente fazer um trabalho forte, fortalecer-os fisicamente com o Paulo. O Paulo já tem o grupo nas mãos, sabe, conhece cada jogador. E a gente inicia hoje aí já com esse propósito. E antes do treino, conversa. Muita conversa. A intenção é manter a regularidade do time e mostrar a realidade do clube. Novos tipos de motivação. Ele já tem que vir sabendo que ele é de um time da Série A. E aí passa pela mão da comissão técnica, por nós dirigentes, uma forma de motivar não só pela questão financeira, mas mostrando uma nova realidade, o que pode acontecer se a gente fizer em grandes campeonatos. Mas, futebol, se precisa de vitória, jogador, quando consegue melhores oportunidades, né, do que disputar uma Série A no Friburguense, disputar uma grande equipe, se consegue dentro de campo. Quatro jogadores dos juniores chegam para reforçar o elenco, com a responsabilidade de se aliar ao time que levou o clube de volta à primeira divisão carioca. O trabalho tem que ser mantido da mesma forma, com a mesma seriedade que eu vinha fazendo na base, né, com os juniores eu pretendo fazer aqui em cima. E se Deus quiser vai dar tudo certo, eu acho que eu fiz um bom trabalho agora, né, embaixo, então, graças a Deus, vou continuar trabalhando firme para as coisas acontecerem aqui dentro também, né, aqui em cima no profissional. Enquanto a Copa Rio não chega, o Eduardo Guimli recebe os últimos preparativos, e a expectativa é grande. A primeira partida acontece só no dia 3 de setembro contra a Cabofriense. Até lá, o técnico Gerson pretende manter o entrosamento, que foi a marca registrada do frisão durante o ano. Para nós jogadores é muito bom, porque o jogador tem que estar em atividade, tem que estar trabalhando. O jogador de time pequeno que está em casa está desempregado, então para a gente é mais uma oportunidade de a gente estar aí mostrando o nosso trabalho, e ao mesmo tempo o grupo mantém o grupo unido, o grupo em atividade, para quando chegar na primeira divisão a gente estar mais entrosado para fazer uma boa primeira divisão ano que vem também. E uma boa notícia para as donas de casa que têm renda familiar de até dois salários mínimos. Contribuindo com pouco mais de 20 reais, elas vão poder se aposentar. Isso será possível por mudanças na lei. O texto segue agora para a Câmara de Deputados, e se for aprovado sem mudanças, segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Cerca de 4 milhões de mulheres poderão ser beneficiadas. E o Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Acompanhe também as nossas notícias através do site tvzoom.com.br barra zoom tvjornal. Entre em contato conosco pelos telefones que aparecem na tela. Estamos esperando a sua sugestão de matéria. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Zoom TV Jornal, oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Estã, fechaduras e cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.